Durante muito tempo na história da humanidade, acreditava-se que psicose e loucura eram sinônimas, mas com o avanço da ciência, hoje sabemos que isso está longe de ser verdade. Mas afinal, o que é a psicose? Bem, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o que é a psicose, quais são seus tipos e quais são as possíveis causas. Psicose é um termo de difícil conceituação, muitas vezes sendo bastante mal utilizado, tanto pela mídia quanto até mesmo por profissionais de saúde. O conceito de psicose está associado com um estigma que gera o medo, porque muitas pessoas imaginam que seja a mesma coisa do que loucura, o que de fato não é verdade. A psicose é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sintomas que estão presentes em diferentes transtornos psiquiátricos. Os principais sintomas relacionados com a psicose são os delírios, as alucinações e as desordens de pensamento. Ok, vamos com bastante calma que eu vou explicar pra vocês o que cada um desses sintomas significa. Os delírios são classificados como fortes crenças irracionais que não fazem parte da cultura ou do meio social do paciente. Além disso, eles podem ser caracterizados através da plausibilidade de crença em bizarros e não bizarros. Bom exemplo de delírios bizarros são aquelas histórias de pacientes que estão em surdo psicótico que acreditam que algum familiar deles foi trocado, seja por extraterrestres ou por algum tipo de entidade diferente. Já um bom exemplo de não bizarros são as histórias de pacientes em surdos psicóticos que acreditam que existe uma trama, que existe uma conspiração pra poder assassinar ele ou pra poder prejudicar ele de alguma forma. Muitas vezes estando isso relacionado com aquelas construções que a família está planejando alguma coisa contra ele. Alucinações são experiências sensoriais de conteúdo que de fato não está presente ou acontecendo no momento. Muitas vezes as pessoas confundem alucinações com ilusões, mas é importante ter em mente que a ilusão é uma distorção ou má interpretação de estímulos reais, enquanto alucinações são sensações de estímulos que não existem. As alucinações frequentemente são auditivas ou visuais, apesar de que a gente pode ter ela com basicamente todos os sentidos que a gente tem no nosso corpo. Um jogo extremamente interessante que brinca um pouco com essas sensações causadas pelas alucinações auditivas é o jogo Hellblade Senua's Sacrifice. As desordens do pensamento são caracterizadas como disfunções na comunicação verbal do paciente onde ele começa a ter problema com fluência e de produção da própria fala ou do pensamento. Ou seja, é quando o paciente começa a ter dificuldades para poder falar, dificuldades para se expressar de uma forma organizada e acaba tendo prejuízo na capacidade de comunicação verbal. Em geral, existem três tipos de psicoses diferentes. A psicose paranoide, a psicose desorganizada ou excitada e a psicose depressiva. Todas as distorções perceptivas de alucinação, delírio e desordem de pensamento podem estar presentes nos três tipos diferentes de psicose. Na psicose paranoide, como o próprio nome fala, o paciente pode apresentar diversas teorias conspiratórias que vão fazer com que ele acredite que está sendo perseguido. Tanto na ideia de que alguém está planejando assassinar ele, como na ideia de que existe uma trama que luta contra ele, que luta contra o sucesso dele ou o bem-estar dele. De forma geral, o paciente que apresenta psicose paranoide, muitas vezes também apresenta megalomania, que é aquele sentimento de superioridade ou uma crença irracional de que ele tem poderes extraordinários ou fora do comum. Na psicose desorganizada, novamente como o próprio nome deixa claro, o paciente se desorganiza no tempo e no espaço, fazendo com que ele não tenha noção de onde ele está, qual a idade dele ou até mesmo em que ano que ele está vivendo. Além disso, é muito comum os pacientes apresentarem uma fala apressada, um pensamento bastante acelerado e uma desconexão total do argumento que ele está construindo ali durante a fala. Ou seja, ele vai ficar bastante inquieto, agitado e sem saber aonde ele está. Já a psicose depressiva se caracteriza pelo retardo psicomotor e pela apatia, apesar de que, obviamente, você pode ter as alucinações e os delírios presentes nesse tipo de psicose. Tanto a apatia quanto o retardo psicomotor são presentes na fala arrastada e na dificuldade de construção de qualquer tipo de argumento feito pelo paciente. Ou seja, ele literalmente fica devagar, fica lento, começa a se movimentar de forma estranha ou de forma mais arrastada e isso também prejudica a sua capacidade de comunicação verbal. Além disso, os sentimentos de culpa e autossabotagem são bastante presentes nesse tipo de psicose, fazendo com que o paciente tenha sempre crenças irracionais de que ele é culpado por algum tipo de coisa absurda e fazendo com que ele acaba tendo uma maior apatia e sinais de depressão. É extremamente importante deixar claro que a psicose, enquanto um conjunto de sintomas, está presente em diversos transtornos psiquiátricos diferentes, mas a presença dela não significa que você está desenvolvendo algum tipo de transtorno psiquiátrico específico. De fato, temos alguns transtornos em que a psicose é uma característica definidora, como a esquizofrenia ou o transtorno esquizoafetivo, enquanto outros transtornos como a mania, depressão, podem apresentar a psicose como sintoma associado, mas não é característico. Mas Bruno, o que causa a psicose? Bem, eu vou responder isso, mas que tal vocês deixarem o like aqui embaixo se vocês estiverem gostando desse vídeo para poder me ajudar a crescer o canal, hein? Bem, até hoje, a gente não tem uma resposta muito definitiva para o que causa a psicose. A principal hipótese de trabalho que temos atualmente mostra que a psicose pode estar relacionada com o desbalanço de uma parte específica do cérebro, chamada via mesolímbica dopaminérgica. Eu já falei bastante sobre essa via dopaminérgica em outro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar linkado na descrição caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre como que a dopamina age no nosso cérebro. Mas essencialmente, essa via mesolímbica é o centro de recompensa do nosso cérebro, e acredita-se que a hiperatividade dela está relacionada com a psicose, muito por conta dos estudos que conseguiram demonstrar que os usuários de cocaína ou outras anfetaminas que fazem um grande disparo dessa via mesolímbica podem ter psicoses paranoides. Além disso, essa hipótese também é suportada pela ideia da efetividade dos antipsicóticos típicos e atípicos de melhorarem a psicose, uma vez que eles são capazes de diminuir a atividade desse centro dopaminérgico, dessa via mesolímbica. A ação dos antipsicóticos é um assunto bastante interessante que eu também vou trazer aqui no canal caso vocês queiram e deixem um comentário aqui embaixo. Mas é óbvio que esse modelo ainda é bastante reducionista, uma vez que existe uma gama de outros sistemas de neurotransmissores, como os opioides, o glutamato e até mesmo transmissões serotoninérgicas, que estariam envolvidas com a psicose. Além disso, outras circuitarias como o córtex pré-frontal provavelmente também estão relacionados com os diferentes sintomas dos diferentes tipos de psicose. Por fim, temos outros estudos que estão achando possíveis causas genéticas de alterações na capacidade de transmissão dopaminérgica em centros diferentes do nosso cérebro, linkando isso provavelmente com a maior vulnerabilidade de surgimento de surtos psicóticos. Mas de qualquer forma, o que a gente tem até hoje é que desbalanços nas vias dopaminérgicas e serotoninérgicas e glutamatérgicas, principalmente ali na conexão entre a via mesolímbica e o córtex pré-frontal, provavelmente são as causas de como que surgem esses surtos psicóticos. Bem, se eu trouxe algum conteúdo de valor para você, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!